Queridos, louvado seja o nome do Senhor, eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo João escreveu, capítulo de número 6, nós vamos dar sequência às exposições dos sete sinais de Jesus que foi assim registrado no Evangelho que João escreveu. E o sinal de hoje é quando Jesus anda por sobre o mar. Evangelho de João, capítulo 6, versos 16 a 21. Leirei o texto, os irmãos por favor acompanhem, diz assim a palavra do Senhor. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera a ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rígido que soprava. Tendo navegado uns vinte e cinco a trinta estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não tem mais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a ti, ó Deus, que nos alimente pela sua santa palavra, que aqui, ó Deus, foi lida. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que nos ensine, para que possamos, ó Deus, extrair e nos alegrar com tudo aquilo que o Senhor nos fala, através da sua santa e poderosa palavra. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Meus queridos, este aqui é um texto muito interessante, porque se a gente for observar este relato nos outros evangelhos que também relatam essa passagem, que é no evangelho que Mateus escreveu e que Marcos escreveu, ele não dá a mesma sequência que João dá. E é interessante porque dos sete sinais que João, assim, relata, registra, somente esses dois, o que vocês viram semana passada, sobre a multiplicação dos pães, e este Jesus andando por sobre as águas, é que também é registrado nos outros evangelhos. Os outros cinco sinais não aparecem nos outros evangelhos, mas esses dois aparecem. Mas há essa diferença porque João dá sequência ao que aconteceu depois que isso aconteceu. Não que os outros não registrem, mas os outros registram mais a questão das curas que Jesus fez e não aquilo que Jesus falou logo em seguida, depois que ele atravessou o mar da Galileia. Esse texto dá. Esse texto tem um contexto maior, mostrando o que Jesus anunciou àquela multidão. É um texto de passagem, porque o que nós vemos do lado do mar, na multiplicação dos pães, é a continuação depois que Jesus atravessa o mar com seus discípulos. É a mesma multidão. Se vocês forem dar sequência aí, na leitura do texto, vocês vão ver que a multidão chega lá, Jesus despede as multidões, ele vai, anda por sobre as águas, chega nos seus discípulos, atravessa o mar, chega do outro lado. E aí a multidão vê que Jesus não está ali, eles atravessam também para poder ver Jesus. E aí é onde a gente entra naquele contexto que a gente já até falou recentemente sobre isso, quando Jesus chama a atenção deles. Quando fala assim, vocês vieram atrás de mim porque vocês comeram pão. Vocês vieram atrás de mim porque vocês querem mais pão. Não é por causa de mim, especificamente. Então, queridos, é um texto que faz uma ligação. Quando Jesus multiplica os pães e para aquela mesma multidão, do outro lado do mar da Galileia, ele fala que ele é o pão da vida. Este sinal, queridos, também é específico para os discípulos. Este sinal, queridos, é uma lição específica para os discípulos. Não que a multidão também não pudesse ser alimentada, ser edificada com aquele sinal. Mas a gente percebe que não houve registro de outra pessoa vendo aquele sinal. Aconteceu que os discípulos, e somente os discípulos, viram Jesus andando por sobre as águas. E ele não falou como é que ele chegou, apesar de ser perguntado sobre isso. Como é que o senhor chegou aqui do outro lado? Ele não fala, pelo menos não há registro que ele falou como é que ele chegou do outro lado. E nós vemos aqui, queridos, que as palavras de Jesus, no que diz respeito no contexto da multiplicação dos pães e até mesmo no que está registrado no outro evangelho, mostra que era uma lição específica também para os discípulos. Observe o que ele diz a Filipe, no versículo 5 e 6 do capítulo aí que vocês estão com sua Bíblia aberta. Diz assim, Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Olha a resposta, olha o que o próprio João registra agora. Ele está ali experimentando os seus discípulos agora. Mas olha o que o evangelista Marcos registra no capítulo 6 também, nos versos 51 e 52. Diz assim, E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Mesmo os discípulos já tendo visto alguns sinais, mesmo os discípulos vendo o sinal da multiplicação dos pães, o seu coração ainda não estava completamente, 100% ligado em quem era Jesus. E agora Jesus faz esse sinal específico para os seus discípulos, para mostrar-lhes quem ele é, o que ele pode fazer. A multidão alimentada queria fazer Jesus rei. A gente vê isso no finalzinho aqui, nos versos 14 e 15. No capítulo 6 de João. E Jesus, vendo essa situação e sabendo da intenção daquela multidão, pede os seus discípulos agora para que vá para o barco e comece a navegar. Ele fica. Ele despede as multidões. E depois de despedir as multidões, ele volta a orar, ele vai orar novamente. Seus discípulos entram no barco. E aqui começa, queridos, uma história dentro de outra história. E aqui nós vemos três cenas dentro desse texto, que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã de uma forma bem prática e pastoral. Observamos três cenas aqui. A primeira delas, os discípulos entram no barco sem Jesus. Os discípulos entram no barco sem Jesus. Essa é a primeira cena. Observe o verso 16 e 17. Diz assim, ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Marcos e Mateus, eles mostram, eles registram que foi o próprio Senhor Jesus quem os ordenou, quem os compeliu a entrar no barco, a fazer isso, a navegar, a continuar a viagem. Jesus agora despede as multidões e ele vai orar novamente, como já falamos aqui. Isso era no finalzinho da tarde, possivelmente ali por volta das cinco e meia, quase seis horas da tarde, ou às dezessete e trinta ou dezoito horas. Pelo relato de João, nós entendemos, queridos, que os discípulos começaram a se preocupar. Pelo registro que João faz aqui, de mostrar que já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles, faz com que nós comecemos a pensar que os discípulos já começaram a se preocupar. Já estamos navegando, já estamos distante da praia. Como é que Jesus vai nos encontrar? O que ele vai fazer para chegar do outro lado? Será que ele vai pegar um outro barco? O que vai acontecer? Será que a gente só vai encontrá-lo no outro dia? Eles começam a se preocupar. Quando nós esquecemos quem Jesus é, começamos também a ter essas preocupações. A primeira dificuldade que eles enfrentaram foi a escuridão da noite. Quando eles saíram, ainda havia um pouco de luz do dia. Agora já se fazia escuro. Naquele tempo, não é como no nosso tempo, às vezes a gente tenta imaginar eles numa situação em que é totalmente diferente do que nós vivemos hoje. As embarcações hoje têm faróis bem potentes para iluminar a situação do mar e tudo mais. Não tinha isso naquele tempo. Eles não conseguiam enxergar direito a situação. Era mais pela questão da experiência. Eram pescadores. Sabiam como estavam as coisas, como conduzia a situação, mas pela experiência. Por serem homens pescadores, ou uma boa parte deles. E agora eles começam a se preocupar. A mesma pergunta, queridos, nós fazemos quando as dificuldades também começam a chegar na nossa vida. Quando elas começam, começam. Não é quando elas estão já intensas, não. Quando elas começam, a gente já começa a perguntar, aonde está Jesus? Eu estou orando, já comecei a orar. Eu tenho uma semana que eu estou orando. E até agora, nada. Porque está começando. Nós começamos, queridos, a indagar sobre essa situação. Quando é que Jesus vai vir ao meu encontro? Quando é que Jesus vai começar a tirar essa escuridão que está já me assolando? A pergunta vem, queridos, ao meu e ao seu coração. Assim como já estava acontecendo com os seus discípulos. Olhando já a escuridão chegando e Jesus não chegava. Jesus não se aproximava. não via um outro barco chegando. Começamos a não ver mais saída. E realmente damos lugar ao medo, damos lugar à ansiedade, damos lugar à insegurança, porque não conseguimos ver Jesus. Mas foi o próprio Senhor Jesus quem os enviou. Foi o próprio Jesus quem mandou eles entrarem no barco. Eles não entraram por vontade própria. Acredito até que eles ficariam com Jesus se Jesus não tivesse feito isso. Mas Jesus também os fez até para protegê-los por causa da multidão. Como está o seu coração nessa manhã? A escuridão já começa a aparecer também? E você começa a não ver saída? Será que você já está fazendo essa pergunta também? Onde está Jesus? Jesus? O som não vai chegar, não? Queridos, essa é a primeira cena. Mas a cena não... O texto não para por aqui. Há uma segunda cena. E a situação vai complicar um pouquinho mais. E na segunda cena que nós encontramos aqui, o mar começa a se agitar. Verso de número 18 e verso 19. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rígido que soprava, tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco e ficaram possuídos de temor. De acordo com João, dentro do relato que ele faz aqui, eles estavam literalmente no meio do mar. O mar da Galileia, ele tem 21 quilômetros de extensão, no sentido de comprimento, e 10 quilômetros de largura. 25 a 30 estádios, colocam eles numa posição entre 4,5 e 5,5. Ou seja, eles estavam literalmente no meio do mar. Um local que, pelo horário e pela situação, realmente era de se esperar ventos fortes. eles, alguns deles, pelo menos, como homens experientes, sabiam disso. E eles estavam, queridos, lutando, e eles lutaram com este vento por um bom tempo. Não foi um tempinho, começou o vento a soprar mais forte, e eles começaram a remar, e Jesus foi ao encontro deles. Não foi. Observe que Jesus subiu para orar no finalzinho da tarde. E observe que, aqui João não registra, mas se você for lá no registro de Mateus e de Marcos, eles vão falar que por volta da quarta vigília. Isso fica entre três e seis da manhã. colocando no mais cedo ou mais tarde, eu não sei, três horas da manhã, colocando que eles saíram às dezoito horas, eles já estavam lutando com o vento há muito tempo. remando, remando, remando. E não bastasse as suas horas de luta contra o vento, eles ainda veem Jesus andando por sobre as águas. E, como eu já falei, a iluminação não era boa. Não tinha uma iluminação como hoje as embarcações têm. Eles começam a ver um vulto. No máximo isso, um vulto por sobre as águas. Alguns querem desmentir, ou desmentir, não, perdão, querer trocar essa situação dizendo que Jesus andou por sobre um caminho de pedras que tinha no meio do lago. ou outros que Jesus veio pela margem, eles não estavam tão no meio assim, eles estavam a mais ou menos uma distância que da praia dava para ver Jesus. Mas não é isso que acontece quando a gente vai lá no texto de Mateus, nós vemos que Pedro foi ao encontro de Jesus também andando por sobre as águas. queridos, quando a situação nossa se torna mais intensa, nós temos que tomar um certo cuidado para não acharmos que aquilo que é para nos salvar traga mais medo ao nosso coração. foi o que aconteceu com os discípulos. Jesus foi andando por sobre as águas, mostrou um sinal maravilhoso para ir ao encontro deles, para lhes dar segurança. Mas o medo era tão grande, o cansaço bateu, a preocupação para não naufragar era tão grande que até mesmo a pessoa que estava indo ao encontro deles para os auxiliar, para os salvar, eles viram como um obstáculo. Às vezes nós fazemos isso. Já aconteceu isso com você? De você estar orando ao Senhor. Senhor, eu preciso, a situação está complicada, a dúvida não me sai da mente, a ansiedade não me sai do coração, o medo de tomar alguma decisão, a dor que está intensa. Aí você clama ao Senhor, aí quando o Senhor começa a se aproximar e começa a mostrar para você a solução, você fala assim, não, Senhor, essa é a solução, eu não quero. Deixa eu continuar remando do jeito que eu estou mesmo. O Senhor está andando até sobre as águas para vir me salvar, mas eu não estou querendo isso aí, vai que não, esse não é o jeito que eu quero. Meus queridos, no momento de dor intensa, no momento em que a situação começa a apertar mais, não podemos esquecer quem é Jesus, não podemos esquecer o que Ele faz, o que Ele pode fazer e Ele fará se assim for da sua vontade. não podemos deixar a ansiedade, o medo, ou o nosso próprio eu, as nossas próprias decisões, a nossa própria vontade, tomar o lugar que não é nosso, que não é dele ou nosso, é do Senhor Jesus. Quando os discípulos passaram pela tempestade, lá no registro de Marcos, também no capítulo 4, acontece também do Senhor Jesus depois de um dia atarefado, ensinando multidões, eles entram no barco e acontece uma tempestade e quando acontece a tempestade os discípulos vão até Jesus ou acordam e falam, mestre, não se te dá que nós possamos morrer? Olha a tempestade, Jesus vai lá, acalma a tempestade, fala com eles, chama os homens de pouca fé, mas Jesus estava ali. Agora, no momento de uma outra tempestade, no momento de um outro vento forte, Jesus não estava ali. Eles estavam remando horas, mas Jesus não estava ali. então há quem clamar? Há quem clamar? O que eles não sabiam era que Jesus via-os de onde eles estavam. Quando a gente vê lá o Evangelho de Marcos, se você ler o texto lá junto a esse aqui, vocês vão ver que diz o texto lá de Marcos, Marcos registra que Jesus, vendo-os em dificuldade, foi ao encontro deles. Jesus vê as nossas dificuldades. Jesus conhece a minha e a sua dificuldade. Se está demorando demais ao meu ver as suas vistas, continue clamando. Continue clamando porque Jesus vê. Ele vem ao seu encontro, ele vem ao meu encontro quando nós estamos em perigo. Não deixe a ansiedade, o medo tomar conta do seu coração, mas continue clamando. Aquela pergunta quando começou a escurecer, Jesus, onde o Senhor está? Jesus anda até sobre as águas para salvar os seus discípulos, para mostrar quem ele é. Lembre-se disso. O nosso Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, como diz o Salmo 46. o Salmo 34 diz que clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Sabe o que esses textos mostram? Esses textos mostram, queridos, que vamos passar por tribulações. Se o Senhor nos livra da tribulação, é porque já estamos nela. Não significa, às vezes, nós temos aquela visão errada de que agora Jesus me encontrou, Jesus me salvou, meus problemas se acabaram. Não! Ainda vamos ter dúvidas, ainda vamos passar por momentos de dor, ainda vamos passar por momentos de dificuldades, mas podemos ter a certeza que podemos clamar a Jesus e no momento certo ele virá ao nosso encontro, ele estenderá a sua mão, ele nos salvará. Meus queridos, mas há uma terceira cena nesse texto, e é justamente a cena da tranquilidade, versos de número 20 e 21 diz assim, mas Jesus lhes disse, sou eu, não tem mais, então eles de bom grado receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Essa é a cena da tranquilidade, quando Jesus diz, sou eu, não tem mais. Jesus chega até o barco, ele se identifica, e agora aqueles discípulos o recebem de bom grado. É interessante, queridos, como o João, não registra algumas coisas que os outros evangelistas mostram, mas creio eu que como a intenção de João é mostrar como ele mesmo diz no final do evangelho que ele escreveu, quem era Jesus e tudo aquilo que mostrava que ele era senhor, que ele é o filho de Deus verdadeiro. Ele não dá ênfase se Pedro andou por sobre as águas, ele não dá ênfase se o mar se acalmou, se ele parou de se acalmar, como os outros também registram, ele não entra nesses detalhes, ele quer mostrar o que Jesus fez e o que ele continua fazendo. O que Jesus tinha poder e ele tem poder e sempre terá todo o poder. João é específico mostrando não detalhes, não detalhes, mas de uma forma bem bem resumida, mas de qualquer bem prática e direta, ele quer mostrar quem é Jesus. Jesus é aquele que trouxe segurança ao coração dos seus discípulos, tirou a ansiedade e o medo. Agora, queridos, sabendo que Jesus estava ali, não tem mais medo, não tem mais fantasma, agora, queridos, não tem mais tempestade, eles o recebem de bom grado e logo chegam ao outro lado, logo chegam ao seu destino. Clame ao Senhor, continue clamando, ele virá ao seu encontro, ele virá porque ele está te vendo. Os olhos do Senhor estão sobre os seus servos, o povo escolhido dele é a menina dos seus olhos. quando nós vemos que a mão poderosa de Jesus está agindo, a segurança vem ao nosso coração. Mas quando ela não está agindo, queridos, não se esqueça de quem ele é e o que ele pode fazer. Por isso, eu gostaria de encerrar observando algumas aplicações a primeira coisa, para mim e para a sua vida, questão prática, o Senhor, o Senhor vem ao nosso socorro em tempo oportuno. O Senhor vem ao nosso socorro em tempo oportuno. se Jesus fosse fazer a vontade dos seus discípulos, ele teria ido quando escureceu, porque foi quando os discípulos começaram a se preocupar. Mas ele não foi. Mas ele poderia também ter ido quando o vento começou a empolar-se, quando começou a se agitar, mas ele também não foi. ele não foi quando escureceu, ele não foi quando o vento começou a soprar mais forte, ele foi quando a situação já estava para os discípulos desesperadora. Por quê? Por que Jesus fez isso? Ele tinha os seus propósitos, ele tinha os seus propósitos. Ele mostrou aos seus discípulos quem pode socorrê-los. A experiência dos discípulos não tinha condições para poder vencer aquele evento. Os braços fortes daqueles homens não tinham condições de livrá-los daquele mar agitado. Mas Jesus tinha. ele tem e sempre terá todo o poder. E ele vem ao nosso encontro no tempo oportuno. Segunda coisa que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. Jesus é o Senhor. É o Deus todo poderoso. Essa foi a lição principal para os discípulos e também para mim e para você. Por isso queridos temos os registros destes sinais. João assim como os outros evangelistas registraram esses sinais essas curas esses milagres para que possamos crer que Jesus é o filho de Deus. Que Jesus é Deus. Por isso nós não podemos dar lugar à ansiedade ao desespero ao medo. é muito interessante queridos as palavras que o Senhor Jesus usou quando ele fala sou eu porque em João isso tem um significado muito grande muito importante porque João registra alguns momentos em que Jesus se mostra como o eu sou assim como ele vai falar logo em seguida eu sou o pão da vida quando ele se mostra a mulher e a mulher fala assim eu sei que vai ter que vir o Messias e tal é este que vos fala sou eu eu sou a ressurreição e a vida eu sou o bom pastor e aqui ele se identifica mais uma vez como o eu sou aquele que tirou o medo de Moisés quando Moisés estava lá preocupado como é que ele ia fazer para se mostrar ao povo de Israel e também diante de Faraó e ele fala assim e o que eu vou dizer quando eu me encontrar com o povo eles não vão acreditar diz que o eu sou o enviou agora o eu sou se apresenta aos discípulos e fala assim eu sou aquele que acalma a tempestade eu sou aquele que traz segurança aos seus corações eu não sou um fantasma eu sou real por isso meus queridos irmãos nosso coração que é miserável pecador que é enganoso e desesperadamente corrupto muitas vezes acaba dando lugar à desesperança ao medo à ansiedade à angústia muitas vezes tentamos remar com forças que não temos e vencer ventos com nossas experiências não vai adiantar o que adianta é clamar o nome do Senhor Jesus e esperar o socorro em tempo oportuno e uma terceira lição queridos é que ele precisa estar no seu barco mensagens como essa talvez você já ouviu muitas muitas vezes se perguntar para você quem é Jesus capaz de você destrinchar mais do que já está um pouco resumido lá no catecismo no breve catecismo mas perguntar quem é Deus quem é Jesus capaz de você falar o que está lá de qual é salteado mas se ele não tiver na sua vida não adianta só o conhecimento intelectual não basta saber o que ele faz o que Jesus faz? Jesus faz tudo ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser ele pode andar por sobre as águas como ele fez aqui mas se você não receber no barco da sua vida não adianta nada não haverá transformação não haverá mudança de vida meus queridos Jesus nos socorre em tempo oportuno Jesus traz segurança porque ele é Deus e ele pode mudar a sua vida quando ele entrar no barco da sua vida mas é necessário você recebê-lo de bom grado para que assim ele possa fazer antes de qualquer situação antes de qualquer livramento físico antes de qualquer livramento de dores de angústias de dúvidas Jesus traz a salvação eterna Jesus traz segurança e alegria eterna quando recebemos no barco da nossa vida aqueles que tem Jesus como seu senhor e salvador sabem bem disso aqueles que ainda não tem hoje é tempo de receber Jesus no barco da sua vida receber a transformação que ele pode fazer que Deus assim nos abençoe vamos cantar uma canção a salvação a salvação